Partido CNRT, o PD, Consolido Ideias, a Muto, com a nova proposta do Orçamento Geral do Estado, Tinar Rio, Rua, Rua e Senlima. Coligação Partido CNRT, o Partido Democrático e a segunda, ao encontro alargada, participa-se membro nono governo constitucional, no deputado bancada governo, o parlamento nacional, a consolido Ideias, a Muto, com a nova proposta do Orçamento Geral do Estado, Tinar Rio, Rua, Rua e Senlima. Encontro-nei lidera-se presidente do Partido CNRT, com a qualidade de renecção do primeiro-ministro nono governo constitucional, Caira Lassanana Guzmão, a Muto, com o presidente do Partido Democrático, com a qualidade do vice-primeiro-ministro, Mariano Assanami Sabino. Afinal de discussão, o Partido CNRT no Partido Democrático concorda a Tufoku Liu com a qualidade da execução, continua a locaossan no implementa programa Sira e o setor produtivo onde garante o Estado e a sustentabilidade fiscal e o futuro. na plenária, na sessão generalidade, depois, e a especialidade. A reunião é uma consolidação interna, lá o que a pasta teve, tecnicamente, politicamente, você não é outro dia. A decisão é muito, a Ato avança na fatidência, o orçamento do NBMK, o Conselho de Ministros aprova a ONU e submete a ONU para o Parlamento Nacional. Também não tem propostas para o NBMK, a Micei Ralo, mas a Micei Ralo defende o orçamento do NBMK, agora, dado o que apresenta, não no governo nenhum. Tem que ter orçamento, orçamento para o programa, então a Micei Ralo consolidação ao governo, para tudo que ataca, e para a bancada, o governo e o parlamento, a Micei Ralo, sob o orçamento do NBMK, no governo, prepara a prova, tem reconciliado nisso. E a Micei Ralo consolidação ao NBMK, entre o Parlamento Nacional ou o Membro-Governo, de Lio lidera a Rússia Tania, primeiro-ministro ou vice-premeiro-ministro. O Partido Senerteno, o Partido Democrático, considera a TINAM-Greuror, o NBK, no dar TINAM-Bá implementação, o compromisso no governo constitucional, também a TINAM-Greuror, o NBK, concentra a Lio, o Esforço Sira, a Tuhatú Urhica, o Sistema Financeiro NB, na Xobu, o Currizi e o Ruxira, no Halo Auditoria, no Né, assegura que o povo nha osan, tem que ser o Hodiak. Adéritu Ximenez, bem-vinda Ximenez, Xiemen.